Música MC Nego Mulhetinha Tá lançando um bar menina Aquelas que vem pro baile Vai ser nem me excita Aqui na cidade Olha só como é que fica As malpinhas requebrando Escorrega, desliza Em cima da minha Escorrega, desliza Em cima da minha Música MC Nego Mulhetinha Tá lançando um bar menina Aquelas que vem pro baile Vai ser nem me excita Aqui na cidade Olha só como é que fica As malpinhas requebrando Escorrega, desliza Em cima da minha Escorrega, desliza Em cima da minha Em cima da minha Música 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 Hã, hã, hã.